Excelente, o deputado Domingos Sábio pediu também por dois minutos, pode ser por dois minutos cada um? Claro, obrigada. Ok, deputado Domingos Sábio depois do Vossa Excelência. Senhor Presidente, senhor ministro Luiz Adams, eu gostaria, de forma sucinta, são apenas dois minutos, mas eu quero crer, senhor ministro, que já tive a oportunidade de estar com o senhor por mais de uma vez, respeito profundamente seu amplo conhecimento jurídico, tenho comigo que Vossa Excelência tem como um norte na sua ação o espírito público, como nós aqui também estamos imbuídos de um espírito público para querer o melhor para o nosso país. Nós estamos inaugurando algumas novas práticas que já se revelam extremamente eficazes em defesa do interesse público e de que a impunidade de vez seja varrida e que possamos ter a partir daí instrumentos eficazes do combate à corrupção. Quando nós atentamos para a inconveniência de que a AGU possa ser a protagonista do acordo de leniense, não fazemos hipótese alguma, alguma referência de forma pontual à Vossa Excelência. Eu inicio por deixar isso bem claro. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto à sua idoneidade moral, quanto à sua competência e quanto ao seu interesse empresar pelo interesse público. Mas veja bem, ministro, nós estamos diante de fatos absolutamente claros em que a estrutura pública está corroída, está invadida, né, por aqueles que não souberam respeitar o interesse público e ali passaram a praticar crimes de corrupção e a fazê-lo com a prática de quadrilha. Então, veja bem, nós temos uma situação concreta e ela, e eu não quero nem dizer que isso é algo inusitado, que corrupção é um problema ao longo da história da humanidade, agora, isso não significa que nós temos que arrefecer na nossa disposição de combate, pelo contrário, nós temos que endurecer, endurecer muito, não se justifica esses argumentos que já houve no passado. Então, eu quero insistir com Vossa Excelência. Deixará o Poder Executivo em qualquer tempo, em qualquer tempo, aí é a minha colocação, muito mais à vontade, muito mais a cavalheiro, se a coordenação deste acordo de leniência tiver a presença da Procuradoria-Geral da República, portanto, do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União. Então, eu quero insistir, fazer um apelo à Vossa Excelência, que reflita nessa linha e que comungue conosco e que nos ajude a reverter essa tendência, que não é saudável para o Brasil e que pode colocar por terra o que tem sido colocado pela própria Presidente, de que ela quer, de fato, estabelecer um marco divisor de águas de que nós tenhamos rigor. E para ter rigor, você não pode ter o Poder Executivo, e eu não generalizo todo ele, mas que é parte do processo, é parte do processo, tem acusação sobre ministros, certo? Colega, portanto, no mesmo nível hierárquico de Vossa Excelência, envolvidos no processo, a estar ali, a fazer esse acordo de leniência. Aí pode dar razão ao colega que me disse que passa a ser um acordo de conveniência. E isso seria inaceitável, o país não pode continuar mergulhado na impunidade. Muito obrigado, senhor ministro. Deputada Elisiana.